Emerson Ferretti já está aqui e ele conta que tem decisão nesse fim de semana no futebol? Isso aí Pablo, boa noite, boa noite a todos. Amanhã acontece a partida final do Campeonato Baiano Sub-20. Bahia e Jacuipense se enfrentam no estádio de Pituassu às 6 da tarde. Para conseguir o pentacampeonato seguido, o Bahia terá que vencer por dois gols de diferença, já que perdeu a primeira partida por 1 a 0. O empate garante o título inédito ao time de Riachão de Jacuípe. A partida decisiva terá portões abertos.